Veja como foi a votação na cidade de Caetanópolis. Jair Bolsonaro do PL foi o candidato mais votado para a presidência da República na cidade. Para o cargo de governador de Minas, Zema do Novo recebeu mais votos. Ao fim da apuração na cidade de Caetanópolis, Jair Bolsonaro do PL teve 49,42% dos votos para a presidência, 3.266. Enquanto Lula foi a escolha de 41,7% dos eleitores do município de Caetanópolis, 2.756 votos. Para o cargo de governador, Zema recebeu 64,22% dos votos. Entre os eleitores de Caetanópolis, o segundo colocado nesse cenário foi Calil, com 28,88% dos votos. Para o Senado, Marcelo Aro liderou as escolhas do município de Caetanópolis, com 2.459 votos. Juca Bahia foi o mais votado pela cidade para ocupar um cargo na Câmara dos Deputados, com 4.851 votos. Para o cargo de deputado estadual, Douglas Mello foi o mais votado pela cidade, com 3.345 votos. A eleição em Caetanópolis teve 19,41% de abstenção. Os cinco candidatos a deputado federal mais bem votados em Caetanópolis foram, respectivamente, Juca Bahia, Nicolas Ferreira, Diego Andrade, Lincoln Portela e Gilberto Abramo. Os cinco candidatos a deputado estadual mais bem votados em Caetanópolis foram, respectivamente, Douglas Mello, professor Wendell Mesquita, Ione Pinheiro, Bruno Engler e Dr. Gustavo.